Melhorou bem o espaço, acho que aí, em consequência, vai melhorar bastante o atendimento também, né? A gente acolhe melhor os funcionários, que hoje a gente tem umas salas climatizadas e melhor organizada e mais bonitas também, né? Que ficou mais bonito, o ambiente mais agradável, a gente atende melhor a comunidade, a gente reservou uma salinha para reuniões, que antigamente não tinha, e aí acho que vai melhorar tanto o atendimento individual, que é feito lá na parte da frente, quanto o atendimento coletivo, que vai ser feito aqui na sala de reuniões aqui atrás. O centro de referência da assistência social, a gente faz o acompanhamento de todas as famílias que têm uma situação de vulnerabilidade muito grande. Aqui, no caso do bairro Rádio Clube, são muitas famílias, e é importante porque é no bairro, é no território, então é uma porta aberta para a comunidade trazer as questões, as demandas que eles têm de necessidade de atendimento social, né?